Eu vou reclamar que eu não falei no vídeo O problema é deles, né? É malu não, 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 né? É muito massa o sifone of the day, não é assim que ele Tá vendo? Salta, salta a suíte, botão Oh, mano, você como um novo Você tem que viver É sempre bonito Tudo bem mas aqui é o tempo que eu te envio a viz mãe de sangue, a energia deles onde que eu vou te enviar eu vou fazer a minha sua cuberta é excolbra é excolbra tão forte é só instigável Ele fala, seu estilo, seu estilo Ah, seu estilo, rouba a aula Seu estilo, atrava-se, rouba a aula E sou, ah, o estilo é roda Não, ele esponja com ela O uso do joelho Ah, ele é um tempo Não, não é bom Ah, tá apertado, ele é um tempo Ah, tá apertado, ele é um tempo Ah, eu chamo aqui o diabinho Ah, eu chamo aqui o diabinho Olha o diabinho Um tempo, um tempo E se eu for eu, eu vou fazer isso E aí, eu tô com um cara... Ah, eu tô com um cara... Ah, eu tô com um melhor... Eu tô aqui igual a espada... Que bom, eu tô com uma costa... Eu nunca vi um mocego... Tem um mocego que te pegar, gente... Tem um mocego que te pegar aqui, gente... Tem um aqui pra cá... Como tem um fantasma... Eu não gosto nem do fantasma, não é do mocego... Eu sou guarda a espada da Flavio... Como desse cara ali... E aí... Sim, ele é fofinho, ué... Eu quero tirar o capacete... Ele é moinho? Não... Eu quero tirar... Não, eu quero tirar... Não, eu quero tirar ele agora lá... Tu não achou ele fofinho agora, hein? Não... É melhor do que eu vim, sim... Que eu quero tirar o capacete... Eu acho que eu ia atacar o capacete... Eu quero tirar o capacete... Um problema... Um problema... O que eu quero? Tá junto com um troca... Um problema... Familiar que... Falca, do homem que esteja... Capazes do seu mosquito... É uma espada que você já ouviu, hein? Aquela espada que saiu ali, né? Ah, a switch! Why don't I press it and see? Aí, eu vou apertar. Aí, eu vou apertar. Aí, eu vou apertar. Mas, o que é que? Eu vou apertar. Então, eu vou apertar. Aí, eu vou apertar. Eu vou apertar. Eu vou apertar! E aí, eu vou apertar! O que ele falou isso aqui? Isso aqui! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Deixa eu ver o que ele falou de novo. Ele vai abaixar isso aqui, ele vai ficar aqui. Ele vai me ajudar? Ele vai me ajudar. 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 Olha lá! Ele vai me ajudar. Olha lá! Ele vai me ajudar. Olha lá! Olha lá! Só este lado. Parece muito difícil! É! É! Amaldiço! Só para cá, para lá, aqui. Ah, morreu, mano Nossa, você demora pra ver, viu Mas eu vou trocar pra fadinha Eu prefiro a fadinha que a fadinha Ah, vou trocar Eu não vou nem perder tempo com essa droga Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vou parar de usar soco agora, tem que uma espada forte aqui. Que mata a fã em um golpe? Não, né? Eu não tenho que ter que ser. Eu não tenho que ter que pegar a fã. Eu não tenho que ter que pegar a fã. Eu aposto que o Zero quiser o outro jogar com o Shulinho todo pra ser essa música dessa fã. Eu não tenho que ter que pegar isso, não sei. Eu não tenho que ter que pegar. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei daqui, eu não sei daqui. Eu não sei daqui daqui. o que que é isso aqui? Nossa Essa casa aqui é chata Essa casa aqui é chata pra caralho Pelo menos é o que faz o seu estilo Eu sou preferida Esse jogo que estou no jogo do sol Um jogo do sol E essa mãe nunca não vive deensional É o jogo do sol É o jogo do sol E aí 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 E E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.